Não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa história É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais, muito mais Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, a nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais Apesar de você dizer que acabou Que o sonho não tem mais cor Eu grito e repito, eu não vou O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso, teimoso, manhoso É muito amor, é muita luta, é muito gozo É muita dor, é muita lida Não vou deixar, não vou, não vou deixar Você esculachar com a nossa vida Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais, muito mais Não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana O nosso drama, a nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais, muito mais Apesar de você dizer que acabou Que o sonho não tem mais cor Eu grito e repito, eu não vou O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso, teimoso, manhoso Não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar